Olá, tudo bem? Espaço aberto para as informações da polícia, os fatos que marcam o dia a dia de andradas e região são destaques a partir de agora aqui na sua querida ANTV. Atenção, o homem é preso suspeito de cometer roubos na região de Pouso Alegre. Segundo as informações, um homem de 30 anos foi preso na madrugada da última terça-feira no bairro Ipiranga, em Pouso Alegre. O fato aconteceu após uma denúncia anônima. Ele é suspeito de cometer vários roubos na cidade e região. Com ele foram encontradas armas, munições, um rádio da polícia militar, celulares e também um veículo que teria sido furtado em junho deste ano. O suspeito foi preso e levado para a delegacia junto com os materiais apreendidos. Presta atenção nesse outro caso aqui, olha, um homem, ele foi agredido sem motivos aparentes em uma rua movimentada no centro de Poços de Caldas. Segundo as informações, tem as imagens aí? Tem as imagens aí, por favor? Que coisa, hein? A que ponto chega o ser humano, hein? A que ponto chega o ser humano? Não é possível um negócio desse. Vai bater no cara de graça assim? Tá andando, de repente, ah, vou bater nesse cara aqui. E fica por isso mesmo? Não é possível. Segundo as informações, me dê imagens, por favor? Olha, presta atenção nessas imagens aí. O cara vai passar, você vai ver que o rapaz que tá passando na calçada, de repente, leva um, não sei se é soco, tapa na cara ou coisa semelhante. Presta atenção nas imagens. O caso aconteceu na noite de domingo. Segundo as informações, a ação foi flagrada por câmeras de segurança. O vídeo mostra o momento em que os dois rapazes, na calçada, se aproximam de um homem e, do nada, começam a agredi-lo. São vários socos e chutes. Depois de apanhar, o homem conseguiu sair correndo. Após as agressões, os dois rapazes saem andando tranquilamente. A vítima registrou um boletim de ocorrência e informou que nada foi roubado. Eu não, sinceramente, não dá pra acreditar. Não dá. A polícia precisa botar a mão nessa cumbuca aí pra ver, né? Investigar se tem alguma desavença anterior, se tem algum... Porque não é possível. Se for realmente comprovado que apanhou sem motivo aparente, sem nada, então, realmente, sinceramente, não dá pra acreditar. A que ponto vai chegar o ser humano? Né? Eu não vou falar o que eu tô pensando aqui, porque dá vontade de falar o que eu tô pensando. Daí, quem vai pra cadeia sou eu. O cara fica na rua. Esse país é assim. Já prestou atenção? Ah, pelo amor de Deus. Polícia precisa dar resposta nesse caso aí, sincero e honestamente. Olha, caminhão-tanque explode e motorista morre carbonizado. Segundo as informações, o motorista de um caminhão-tanque que transportava etanol morreu carbonizado depois que o veículo explodiu na altura do quilômetro 233 da rodovinha Anguera em Porto Ferreira, na tarde da última segunda-feira. A morte da vítima foi confirmada pela concessionária que administra a rodovia. Segundo consta, o corpo do motorista foi encontrado no início da noite e a identidade dele ainda não foi divulgada. A concessionária informou que até às 21 horas da segunda-feira a pista teve de ficar, pelo menos a faixa esquerda, aliás, uma das faixas ficou interditada e a faixa esquerda acabou liberada depois de um certo tempo. O concessionamento chegou a quase 4 quilômetros. Segundo as informações, essa explosão aconteceu por volta de 16h30. O veículo, que seguia para Paulínia, na região metropolitana de Campinas, explodiu após capotar e o combustível vazar. Na segunda-feira, a polícia informou que esse combustível espalhou pelas margens da rodovia deixando um rastro de fogo. As causas do acidente ainda são desconhecidas. A polícia agora vai investigar o caso. Lamentável, né? Lamentável. Nós tivemos aí há pouco mais de 40 dias um acidente semelhante, semelhante com um motorista de Espírito Santo Pinhal, foi entre Mujimirim, coisa semelhante. Praticamente a mesma coisa, né? E também a vítima veio a óbito, infelizmente, depois que o caminhão pegou fogo, né? A polícia vai investigar aí estes casos. Quero agradecer muito o carinho da sua audiência. Mais uma vez alertar, está chegando o fim de ano, enquanto você está aí, aumenta o fluxo de pessoas na área central da cidade, lojas, comércios, aquela coisa toda. As lojas estão ficando abertas aqui, não? Não estão ainda? Mas tem um período que fica, né? Até 10 da noite, coisa semelhante. Então, é importante alertar para os cuidados, né? É, o João Rafael está falando assim, Décimo dele, ele já põe dele na bolsa, né? É, falou, Johnny, o povo está com décimo. É verdade. Então, o fluxo de pessoas nas ruas é maior, né? O povo está com um pouco mais de dinheiro, né? Enfim, e como aumenta o fluxo de pessoas, aumenta picareta e malandro na rua também. Você está entendendo como é que é o negócio? Ô, Johnny, não pode falar assim. Então, você não pode falar assim, coitadinho. Então, leva para casa. Vou mandar de presente para você, só com passagem de ida. Você entendeu como é que é o negócio? Então, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Tem gente que esses dias atrás mesmo, eu estava em um determinado lugar, coitadinha senhora, né? Pessoa de idade, foi na agência bancária, sentou no banco da praça para contar o dinheiro. Falei, vovó do céu, pelo amor de Deus, ajuda, senão a gente não aguenta. Orientei, porque passa um malandro lá, né? E leva. Então, tome bastante cuidado. A mulherada vai em loja ver roupa, né? Mulherada, olha quem entra em loja de roupa e sapato, vou falar pra você. É? É, aí se perde. Toma cuidado. Por quê? Às vezes você deixa a bolsa do lado para experimentar uma peça, tem gente de olho. Já aconteceu o caso, viu? A pessoa estava lá, foi lá fazer um, provar um determinado da peça de roupa, deixou a bolsa dando sopa. Ó! Então, vamos tomar cuidado, tá certo? Gente, obrigado pelo carinho da audiência, e estaremos de volta na nossa próxima edição. Um abraço e até lá. E aí E aí